Boa tarde galera, sejam muito bem vindos ao canal Rotas de Aventura Tô aqui num dia tão, não tão bonito como costuma ser aqui no Espírito Santo Aqui na praia de Piuma onde eu moro E tem uma surpresa muito boa pra vocês galera Eu já tô nesse mundo custom faz tempo né Eu deixei o mundo custom só por um tempinho aí né Quando eu tava com a Vestron E voltei agora com a Harley Davidson Fatboy E o meu mundo custom Meu mundo sempre foi custom na verdade né Então eu tenho uma surpresa aí pra vocês Então aguarde aí logo pela vinheta Vocês já vão saber qual é a surpresa galera É isso aí É isso aí galera Eu tô de volta no projeto Força Custom Devido a alguns problemas pessoais Eu tive que sair em 2020 se eu não me engano E eu tô voltando agora pro projeto com o convite do vô Na primeira vez que eu participei do projeto Fui convidado pelo Rafael Gambim logo no começo do projeto Força Custom E agora tô de volta Quero fazer outros vídeos com a minha Fatboy aqui Ainda não dei o nome pra ela Tá mais ou menos querendo ser Lua ou Luna Alguma coisa parecida Ainda não dei o nome certo pra ela Não batizei ainda Mas eu tô com essa Fatboy Mas eu tô com essa Fatboy E agora eu vou poder Entrar nesse projeto com alma e moto E fui convidado aí pelo vooestrada Pelo Luciano Custom da Roça Então são caras aí que sempre admirei Sempre admirei todos do projeto Porque todos que entram no projeto Tem grandes feitos Fazem grandes vídeos aí Tem grandes feitos aí no mundo custom Então é isso galera Vamos rodar aí Que o negócio é participado desse mundo custom rodando Beleza? Obrigado aí todo mundo aí do projeto Que me aceitou de volta aí E estamos aí Vamos fazer outros vídeos